O motorista de Volta Redonda conseguiu recuperar seu veículo furtado após estacionar no bairro Jardim Paraíba. Ele retornou do serviço e não encontrou seu carro estacionado onde havia deixado. Três dias depois, o mesmo foi localizado pela equipe do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, CIOSP. Ele estava na Rádio Auleste em posse de José Roberto Penzuti, de 31 anos, que assumiu a autoria do crime e foi encaminhado para a 93 Delegacia de Polícia de Volta Redonda. Participaram da ocorrência os soldados Sabino e Paiva do 28 Batalhão de Polícia. Foi quarta-feira, por volta de duas horas da tarde, perto do estádio. Cheguei dos 6h40 mais ou menos, foi entrada na usina. Deixei ela lá, quando foi por volta de 5h20, 5h30 mais ou menos, cheguei para pegar o carro e o carro não estava lá mais. Eu recebi a notificação porque o ônibus policial ligou para minha casa agora de manhã cedo avisando que tinha pego o meliante com o carro. Eu achava que o carro já estava até desmanchado, já estava até desistindo. Eu achava que o carro já estava até desistindo.